Nessa aula eu vou mostrar como fazer um Redirect Back com o PHP. Se você pesquisar aqui no Google a respeito de Redirect Back PHP, você vai ver que aqui, nessa resposta no Stack Overflow, aqui, ele fala o seguinte, inclusive essa resposta aqui, ela foi marcada como correta, tá vendo aqui ó, um checkzinho, foi marcada como correta. Então ele tá falando o seguinte, try this, tente isso, utilizando o server HTTP refer, lá no header location. Esse HTTP refer, da Super Global Server, ele não é nada, nada, nada confiável. Inclusive, ele fala o seguinte aqui ó, ele é uma má ideia. E depois ele fala para trabalhar com o javascript history.go-1. Ele funcionaria perfeitamente também, funcionaria, mas só que não é nada legal você trabalhar com o javascript junto com o PHP, né? Fica bem estranho. Então eu vou criar o meu próprio Redirect Back, utilizando sessões. Eu tenho aqui uma estrutura, uma estrutura bem simples que eu criei, onde eu tenho o formulário de login, eu clico aqui em login, e vai aparecer um Vardamp login. Só que, olha só, na hora que eu clico no login, na hora que eu clico no botãozinho aqui de login, deixa eu só colocar aqui o tipo submit. Na hora que eu clico aqui no botãozinho de login, ele tá enviando para o loginuser.php. E todas as minhas páginas, todas as minhas páginas, elas estão sendo carregadas aonde? Dentro do index.php. Com a exceção, olha só, com a exceção desse loginuser, com a exceção desse arquivo aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu criar a minha lógica para trabalhar com o Redirect Back, eu tenho que fazer tanto no index.php, como também no loginuser. Mas em um projeto real, em um projeto profissional, tudo, tudo ocorreria aqui no index.php. você trabalharia com rotas, enfim. Mas como aqui eu criei uma estrutura bem simples, bem básica, somente para exemplificar como trabalhar com o Redirect Back, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer a lógica para pegar aqui a URI, para guardar na sessão, para depois voltar para ela, para voltar para essa URI. Eu vou colocar tanto aqui no index.php, como também no loginuser, só para deixar bem claro. Então vamos lá. Que nem eu falei para você, eu vou trabalhar com sessões. Primeiro eu tenho que verificar se existe a sessão. Então, if, if o quê? Se não existir, if not e set, eu vou colocar aqui session, vai ser redirect. Claro que esse nome aqui, esse nome redirect, você pode colocar o nome que você quiser, não precisa ser redirect. Então, se não existir a sessão redirect, eu vou criá-la, session, chamar aqui redirect, ele vai ser igual a um array, onde nesse array, olha só, eu vou colocar dois índices, eu vou colocar o actual e vou colocar o previous. Actual, por enquanto, vou deixar aqui uma string vazia e aqui vai ser o previous. Então, o seguinte, então é o seguinte, na hora que eu entro pela primeira vez no meu site, não existe esse session redirect. Então, eu vou criar ele, eu vou criar ele como um array e vou colocar aqui no actual, eu vou colocar a minha URI atual. Se eu colocar aqui um vardump, um vardump no server, chamando aqui o request, request URI, olha só, request URI, o que vai acontecer? Ele vai pegar a minha URI, vai pegar lá em cima, isso aqui, o page igual login, eu atualizo, olha só o que vai aparecer lá em cima, o page igual a login. Então, agora eu vou pegar isso aqui, dá o ctrl x, venho, coloco aqui dentro do if, coloco aqui, quer dizer, eu coloco, eu vou criar aqui fora mesmo, URI, igual, URI igual, isso aqui, e agora eu vou colocar aqui no actual, aqui no actual, eu vou colocar a URI, e só vou colocar aqui embaixo, olha só, aqui embaixo, eu vou colocar um vardump, um vardump no session redirect. Agora eu venho aqui, atualizo, vamos ver o que vai acontecer, o que vai aparecer. Deixa só, fazer o seguinte, como eu tinha, não é que eu atualizei a página anteriormente, e não tinha colocado aqui no actual a URI, então ele ficou vazio, eu vou atualizar, olha só, agora sim apareceu, page igual a login. Então, a minha página atual, a página que eu estou, é o actual, e a página anterior, aqui por enquanto, ela está vazia. Mas agora, qual que vai ser a lógica que eu vou utilizar? Vamos supor que eu clico agora em home, no home, eu vou colocar o actual, vai ser a URI atual, só que no previous, eu vou colocar o que estava aqui no actual, no caso aqui, o page igual login. Deu para entender a lógica? Estou aqui no page igual login, na hora que eu clico aqui em home, o que está no actual, ele vai para o previous, então é assim que eu faço para pegar a página anterior que ele visitou. Vem aqui, coloco else, vai ser session, session, vou colocar aqui o redirect, vai ser igual a um array, onde nesse array, eu vou colocar aqui o actual, vai ser a página atual, no caso, a URI atual, e vou colocar o previous, vai ser o que? Vai ser o que estava no session, redirect, pegando aqui o actual, pronto, simples assim. Agora, olha só, eu venho aqui, atualizo, apareceu aqui, page igual login, e page igual login, mas só que, eu tenho que fazer uma verificação antes, que eu acabei esquecendo, que é o seguinte, se eu estou na mesma página, não é que eu dou um refresh na página, o que tem que acontecer? Não tem que acontecer nada, então, eu vou fazer uma comparação, se, se o que? session, redirect, actual, se ele for diferente, se ele for diferente da URI, daí sim, ele faz tudo isso aqui, daí sim, ele faz tudo isso aqui, agora eu posso voltar aqui, vou inspecionar, deixa eu só, deletar aqui a minha sessão, agora eu vou atualizar, olha só o que aconteceu, apareceu aqui no actual, a minha URI atual, e no previews, apareceu vazio, por quê? Porque não existia, a minha sessão redirect, eu criei ela, pegando a URI atual, e no previews, eu não coloquei nada, mas só que agora, não é que eu mudar de página, olha só, clico aqui no home, o actual ficou, a minha página, a minha URI atual, e o previews aqui, ele ficou o que estava anteriormente, aqui no actual, simples assim, agora vem aqui no login, eu vou pegar isso daqui, eu vou pegar isso aqui, no control x, eu vou criar aqui na barra lateral, eu vou criar, o novo arquivo, que vai se chamar, functions.hp, aqui vai ser, function register, daqui você coloca o nome que você quiser, claro, e vou colocar aqui embaixo, vai ser um function back, para redirecionar de volta, e para redirecionar de volta, eu vou fazer o seguinte, enfim, se existir, se existir o que? o session, redirect, actual, actual não, perdão, previous, se existir, eu vou pegar ele, vem aqui, pego ele, pego ele, e coloco aqui, no return header, header, passo aqui o location, e concatendo aqui, com o previous, pronto, vai funcionar dessa maneira, agora vem aqui no, login user, e vou colocar aqui um require, aqui em cima vai ser um require, eu vou pegar aqui, o functions.hp, e vou colocar um register, depois eu vou colocar aqui embaixo, um back, porque vamos supor que aqui, vamos supor que aqui, nesse login user, eu fiz uma verificação, se o usuário e a senha batem, se não bateu, eu redireciono de volta, mas só que eu não quero fazer o login, não quero fazer nada disso, eu só quero redirecionar de volta, então por isso que eu coloquei aqui, somente um redirect back, e agora aqui no index.hp, eu vou colocar também, a mesma coisa que eu fiz aqui, não, ctrl x, não, ctrl c, vem aqui, e coloco aqui, e claro que aqui também, no login user, eu tenho que iniciar a sessão aqui, session start, agora vamos ver, se vai funcionar, deixa eu só ver se está tudo certo aqui, está tudo certo, perfeito, agora venho, eu atualizo, olha só, ele continua literalmente a mesma coisa, mas só que agora eu vou, clicar aqui em login, olha só, redirecionou de volta, muito interessante né, olha só que apareceu aqui, page igual login, no actual, e no previews, apareceu login user.hp, é que a requisição é tão rápida, que nem dá para perceber, quando é feita essa alteração, porque na hora que eu clico aqui, em login, para onde que é enviado? é enviado para o login user.hp, então o actual fica login user.hp, e o previews, ele fica o page igual a login, mas na hora que ele faz o redirect, o que acontece? O actual, fica o page igual a login, e o previews, é o login user.hp, por quê? Porque a última página que eu visitei, na que eu cliquei aqui, em login, foi login user.hp, porque ele fez o redirect, na hora que eu clico aqui, em home, olha só, apareceu, a página principal aqui, no actual e o previews, é o page igual a login, a mesma coisa aqui no contato, na hora que eu clico aqui no contato, também vai ser a mesma coisa, page igual a contact, e aqui, a página inicial, na hora que eu clico no login, olha só, na hora que eu clico no login, o que que vai vir aqui para o previews? Vai vir o page igual a contact, e o que vai vir aqui no actual? Vai vir o page igual a login, olha só, clico aqui, page igual a login, no actual, e no previews, o page igual a contact, clico aqui, no login, redireciono de volta para cá, muito legal, né? Então é assim que você trabalha, com o redirect back, trabalhando com sessões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho